O vídeo de hoje é uma constatação que eu tive sobre networking, futebol, deixa eu começar a contar as histórias. Cara, pra você que não conhece Getúlio Vargas, ele é um jogador de merda, ok? E um dos principais selling points da figura dele é ele se auto-zoando dos tempos que ele era jogador. Ele era o goleiro que nunca saía do banco, que frangava, que porra, saiu de ambulância do banco. Tipo, ele conta várias histórias de resenha engraçada, mas no meio das palavras dele tem vários nuances que são interessantes pra vida de qualquer jovem.